Vou falar agora de KGB, é segurança realmente, de fato, com profissionais treinados, profissionais com todos os pré-requisitos necessários para atuar como vigilante. Para atuar como vigilante, o indivíduo precisa fazer um curso numa instituição de ensino específica. E quem regulamenta isso é o Ministério da Justiça através da Polícia Federal. Procedimento similar acontece com a empresa de segurança. No Brasil, para poder-se ter uma empresa de segurança privada, é necessário preencher alguns requisitos legais e anualmente, além do Estado e do município, a Polícia Federal me confere um alvará de funcionamento. E é o nosso caso há 12 anos, desde a nossa inauguração. Profissionais realmente que você pode confiar, você encontra aqui na KGB para fazer a segurança da sua empresa, da sua casa, da sua festa. Então, KGB para você no endereço? Rua Cavadas, número 1736. Telefone? Telefone é 286-8182. É KGB. Vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho